Olá amigos, estamos de volta. Nessa aula vamos fazer uma ração para vacas usando silagem de sorgo. Olha lá, a silagem de sorgo. Vamos fazer essa ração para vacas na silagem de sorgo. Vamos lá? Para isso eu vou utilizar minha planilha de formulação de ração, minha planilha de formulação de ração total para vacas leiteiras. Caso você queira adquirir essa planilha de formulação de ração total para vacas leiteiras, é só você ir na descrição desse vídeo, que lá na descrição do vídeo tem um link do curso de formulação de ração para vacas leiteiras. Nesse curso de formulação de ração para vacas leiteiras, você vai ter acesso a essa planilha de formulação de ração total e várias outras planilhas e várias outras aulas, tá? Então não perca tempo e vem participar do curso de formulação de ração para vacas leiteiras. A descrição, o link do curso está na descrição do vídeo e é lá que você encontra essa planilha, tá? Vamos lá? Vamos fazer a ração para vacas com silagem de sorgo. Fazer uma ração para vaca de 10 litros, uma ração para vaca de 15 litros e uma ração para vaca de 20 litros, tá? Essa planilha faz ração para qualquer tipo de vaca usando qualquer alimento, tá? No curso de formulação de ração, você vai aprender a trabalhar com ela e você vai ver que é muito simples fazer uma ração. Em 20 segundos você faz uma ração aí, tá? E o curso vai ter toda a informação para você trabalhar de forma correta com a planilha, tá bom? Então você vai fazer um curso e não é só comprar a planilha, você vai fazer um curso que vai te ensinar a trabalhar com essa planilha. Então essa planilha faz ração para qualquer tipo de vaca, de 8 a 55 litros de leite e ela, você pode usar qualquer tipo de alimento, é altamente editável, você pode fazer a ração para qualquer tipo de vaca, tá? Fazer a ração para vaca 4, uma vaca de 500 quilos de leite produzindo, uma vaca de 500 quilos de peso produzindo 10 litros de leite, é só selecionar aqui a exigência nutricional, copiar, em poucos segundos você faz uma ração, tá? Colar valores. Aqui eu tenho a exigência nutricional dessa vaca, para silagem de sorgo eu vou usar uma proporção de 71% de volumoso e 29% de concentrado. Vamos ver o consumo máximo aqui de silagem de sorgo, silagem de milho e sorgo pode usar o mesmo dado, consumo máximo para uma vaca de 500 quilos, 33 quilos de silagem verde. Vamos ver quanto que essa vaca está comendo 30 quilos, então tá ok. O consumo máximo é 33, o consumo está comendo 30 quilos, tá ok. Então, 70% de volumoso, 29% de concentrado, como é que ficou o concentrado? 61% de milho em grão moído, 7,5% de casca de soja, 25% de farelo de soja, 2,5% de ureia, 4% de núcleo mineral, fechou 100%. Atendeu a exigência de consumo de matéria seca, atendeu a exigência em energia de proteína, proteína degradável no rumo, cálcio e fósforo. Quanto que essa vaca de 10 litros come por dia na silagem de sorgo? Come 30 quilos de silagem de sorgo por dia e come 4 quilos de ração concentrada dia. 30 quilos de silagem de sorgo dia e 4 quilos de ração concentrada, uma ração com 26 de proteína bruta e 77 de NDT. Aqui eu tenho a fórmula da ração, né, para 100 quilos, 61 quilos de milho em grão moído, 7,5 kg de casca de soja, 25 quilos de farelo de soja, 2,5 kg de ureia, 4 quilos de núcleo mineral, fechando 100 quilos. Vamos para a ração, 15 litros de leite. Vou usar a mesma vaca, vaca 4, uma vaca de 500 quilos, produzindo 15 litros com 4% de gordura. Vamos pegar aqui, copiar a exigência nutricional. Vamos colar. Aqui, ó, colar valores. E aqui, para essa vaca de 15 litros, eu vou usar uma relação de 65% de volumoso. Ela está comendo aqui 31 quilos de silagem, então está ok. 65% de volumoso, 35% de concentrado. A ração concentrada ficou com 67% de milho em grão moído, 5% de farelo de trigo, 23% de farelo de soja, 2% de ureia, 3% de núcleo mineral, fechando 100%. Atendeu 100% a exigência de consumo de matéria seca, atendeu a exigência de energia, de proteína, proteína degradável no rumo em cálcio e fósforo. Tudo ok. Essa vaca come 31 quilos de silagem de sorgo dia e 5,7 quilos de ração concentrada. Uma ração concentrada com 24 de proteína bruta e 79 de NDT. Aqui eu tenho a fórmula da ração. Para 100 quilos, 67 quilos de milho em grão moído, 5 quilos de farelo de trigo, 23 quilos de farelo de soja, 2 quilos de ureia, 3 de núcleo mineral, fechando 100%. Fechando 100 quilos, né? Vamos fechar com a ração de 20 litros de leite. Lembrando, essa planilha faz ração para qualquer tipo de vaca, usando qualquer tipo de alimento. É totalmente editável. No curso de formulação de ração, você vai ter acesso a essa planilha e várias outras planilhas, tá? Várias outras planilhas. Planilha de suplemento mineral, planilha de proteínado, com aulas explicando passo a passo como alimentar as vacas. É só ir na descrição do vídeo e procurar aí que a planilha de formulação de ração está dentro do curso de formulação. É só ir na descrição do vídeo que o link do curso de formulação de ração está na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem o link do curso de formulação de ração e outros cursos de gado de leite e gado de corte que eu tenho também, tá bom? Eu tenho a solução para a sua fazenda de gado de leite e gado de corte. Peguei a vaca de 500 quilos, 20 quilos de produção de leite, selecionei, vou copiar, vou colar, vou usar uma relação de 60% de volumoso, seria silagem de sorgo, 40% de concentrado. Então aqui eu tenho 72% de milho em grão moído, a ração concentrada, 60% de volumoso, 40% de concentrado. Aqui eu tenho a ração concentrada com 72% de milho em grão moído, 22% de farelo de soja, 2,2% de ureia, 3,8% de núcleo mineral, fechando 100%. Atendeu a exigência de energia, atendeu a exigência de proteína, atendeu a exigência de proteína degradável no rumo, em cálcio e fósforo. Essa vaca de 20 litros de leite come 32 quilos de silagem de sorgo por dia e 7 quilos de ração concentrada por dia, uma ração com 24 de proteína bruta e 79 de NDT. Essa vaca come 7 quilos de ração concentrada dia e 32 quilos de silagem de sorgo por dia. Aqui está a ração concentrada para você, amigo produtor rural. Uma aula gratuita, você pode pegar a ração, fazer a sua fórmula do jeito que você quiser, tá? Para 100 quilos, 72 quilos de milho em grão moído, 22 quilos de farelo de soja, 2,2 quilos de ureia, 3,8 quilos de núcleo mineral, fechando 100% ou 100 quilos. A planilha faz qualquer tipo de ração para qualquer tipo de vaca. O curso de formulação de ração vem com essa e outras planilhas, você não pode perder, está com preço especial, com desconto especial. É só ir na descrição do vídeo, clicar no link, escrever no curso e começar a ganhar dinheiro com gado de leite. São várias aulas, várias planilhas, planilha de sal mineral, vários bônus, vários e-books, e-books de alimentação. Está tudo nesse curso, você não pode perder a oportunidade de fazer esse curso. Na descrição do vídeo, a planilha, o curso de formulação de ração e outros cursos de gado de leite que eu tenho. Um abraço, que Deus te abençoe, até o curso, até a próxima aula.